Fala meus queridos, titio trazendo mais um videozinho aqui, quase chegando ao final aqui do trajeto casa-trabalho e mais uma vez um assunto bem polêmico e um pouco chato, na verdade eu diria bem chato eu me prometi até não trazer esse tipo de conteúdo para o canal, mas eu me sinto hoje na obrigação porque existem dois lados, existe aquele lado que critica e existe aquele lado que a gente deve incentivar justamente o que? que são aquelas pessoas que tem coragem de correr atrás e fazer alguma coisa ah titio o que está acontecendo, por que você está falando isso? bom, chegou para mim uma imagem de um cara que abriu uma live e criaram lá um post, um grupo fechado, Ready of Tanks não preciso nem de citar o nome do grupo, mas é o grupo que todo mundo pode falar tudo o que quiser e internet é para isso mesmo, enfim, não tem tantas restrições nesse grupo e cada um fala o que quer mas me entristeceu por que? porque eu vi um cara que abriu uma live e foi altamente criticado por um dos moderadores desse grupo e por que isso me entristece? porque o World of Tanks não tem criador de conteúdo na verdade tem, mas são poucos os que são afiliados da Wargaming são muito poucos e os que criam conteúdo além desses talvez seja um número bem restrito e não tenha, é claro, tanta relevância quanto esses que são CCs oficiais enfim, quando eu comecei meu canal no World of Airships tinha 300 inscritos mas eu sabia o que eu queria, fui, corri atrás quando eu entrei no World of Tanks já tinha mais de 2 mil inscritos e ainda assim também fui criticado por esse mesmo cara e por esse mesmo grupo que hoje está criticando esse outro rapaz que abriu uma live enfim, recado primeiro que eu vou dar para esse cara que quer criar conteúdo quer criar conteúdo? seja para esse, dessa situação ou para qualquer outro que queira crie, crie porque sempre vai existir alguém que vai admirar o teu trabalho e alguém que vai respeitar o teu trabalho e também é claro, vão existir muitos daqueles que só criticam mas aí eu vou te dizer como você deve tratar esses que te criticam ignore, sabe por que? porque essas pessoas que criticam, na verdade nunca fizeram nada para estar podendo te criticar não são exemplos em canto algum não são exemplos no Youtube, não são exemplos no Facebook também não são exemplos na vida offline então está afim de criar, vai lá e cria e para aquele cara que critica coisa, eu acho que devia usar o seu tempo livre para trazer, agregar alguma coisa para essa comunidade o cara tem conhecimento, tem bagagem dentro do jogo mas não faz, não faz sabe por que? porque não vai ganhar dinheiro, entendeu? não faz sabe por que? porque sabe que é um trabalho que exige muito tempo muita dedicação e o retorno imediato é quase que nulo entendeu? então hoje quem cria conteúdo de World of Danks pelo menos dos BRs cria porque gosta do jogo tá? então não cria porque vai ganhar alguma coisa então esse cara escolheu criticar e criticar é sempre fácil muito fácil você sentar na tua bunda ali na cadeira arrotar um monte de besteira e criticar aquele cara que se dedicou um pouco do seu tempo para fazer isso eu particularmente quando eu crio alguma coisa eu estou deixando de jogar estou deixando de me divertir para estar criando conteúdo não que isso não me divirta não que isso não sirva para mim mas eu tenho que abrir mão de alguma coisa eu não sou Youtuber profissional vocês sabem disso para mim o Youtuber é só um hobby apesar de tudo eu levo bem a sério esse hobby então para você criar conteúdo de World você não precisa ter o melhor PC você não precisa ser o melhor jogador do mundo e você não precisa ser pro player não até mesmo porque na comunidade BR não existe pro player aqueles caras que se auto-intitulam pro em alguma coisa não são nada mais do que players que jogam bem e chegaram a algum lugar eu vou citar aqui um exemplo de uma pessoa que viajou para fora foi lá concorreu não ganhou esse torneio mas foi lá representou os BRs era o time que tinha foi lá show de bola parabéns podia ter usado isso aí para muita coisa mas não hoje ele utiliza isso aí sabe para quê? para se auto-vangloriar mas morre aí entendeu? porque pro não é para você ser pro em alguma coisa você tem que ser profissional profissional significa que você se sustenta você não se sustenta de what? se sustenta não existe BR que se sustente de World of Tanks não existe nenhum BR que se sustente jogando World of Tanks ah mas eu ganho dinheiro você ganha dinheiro de maneira ilegal se ganhar upando conta vendendo marca seja lá o que for colocando marca na conta dos outros dentro do tanque fazendo alguns achievements então isso aí não é ser profissional isso aí é trabalhar no mercado ilegal você é quase que um chinês se você fizer isso entendeu? mas para ser pró não não tem não existe pró o cara ser pró é o que eu falei ele tem que se sustentar tem que jogar regularmente tem que ter ali tem que ser bancado por alguém tem que entrar dinheiro mediante resultado que se apresenta assim como é no futebol então não é porque você joga num time de Varzer que é o fodão do time de Varzer que uma vez vai jogar lá com a seleção brasileira que isso aí vai tornar você o profissional não vai ter sabe o que? vai mostrar que você foi um cara que tem um nível profissional mas não é profissional para continuar ali na seleção brasileira jogou só aquele joguinho não foi? não que eu esteja tirando o mérito aí de você viajar ter feito isso ou aquilo mas serviu para mais o que? para mais nada e lamentavelmente a partir do momento que você é mais conhecido pela sua arrogância do que pelos seus méritos em game sinto muito pelo menos para mim eu quero distância disso aí eu prefiro continuar sendo o noob que eu sou e por sinal nunca disse que eu era profissional em porra nenhuma dentro do World of Tanks nem em World of Airships não me considero o melhor player estou longe de ser mas o que eu busco fazer é o que? melhorar a cada vez mais para poder estar trazendo um conteúdo cada vez melhor para todo mundo então meus amigos para quem quer criar conteúdo vai lá corra atrás e não se importa com esses caras que gostam muito de criticar quem muito critica nada faz e como eu falei fácil com a gente criticar difícil mesmo a gente correr atrás de fazer as coisas sem ter algum interesse por perto e lamentavelmente muitas pessoas na comunidade tem conhecimento e poderiam trazer esse conhecimento em forma de canal em forma de ajuda em forma de blog mas escolheram o lado ruim da vida que é o que? é estar subindo em cima das outras pessoas esperneando arrotando que as outras pessoas não sabem quem sabe são elas geralmente são pessoas que não tem muita coisa na vida só tem isso daí então lamentavelmente elas se satisfazem só com isso eu escolhi me satisfazer de outra maneira cada curtida cada like cada coisa e cada vez que eu estou bem na minha vida pessoal com a minha família com tudo isso aí pra mim já me basta eu não preciso criticar ninguém pra me sentir melhor do que ninguém eu sou o que eu sou e acabou e no mais é isso aí meus queridos peço desculpas pra mim esse vídeo vem como forma de desabafo mas eu espero que venha também como forma de incentivo pra que mais pessoas criem conteúdo independente de serem criticadas ou não um abraço pra vocês e até mais pessoal tchau 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 tchau